Agora deixa eu ir para o oeste do estado, porque foram encontrados filhotes de tartaruga e pássaros silvestres na BR-153 lá em Concórdia. Olha ali, quantas tartaruguinhas, hein? Os animais foram achados após uma fiscalização de rotina da Polícia Rodoviária Federal. O Bastos está comigo e vai contar o que queriam fazer com essas tartarugas e com os pássaros. É o comércio legal, hein, Bastos? É isso aí, Fernando. Bem isso, né? Na verdade, o motorista teria relatado para os policiais que estava levando esses animais para um homem que aguardava na rodoviária lá do município de Concórdia. Esse homem, então, ele assinou um termo circunstanciado pelo crime de apanhar e transportar espécies da flora silvestre sem autorização dos órgãos ambientais. Dentro desse veículo, como a gente pode ver nas imagens, foram encontrados três pássaros silvestres e dez filhotes de tartaruga. Os pássaros da espécie Sanhaço de Encontro Amarelo estavam em uma gaiola. Já os dez filhotes de tartaruga da espécie Tigre d'água estavam dentro de uma caixa de leite. Todos os animais foram resgatados e foram soltos no seu habitat natural. O homem, então, vai assinar, já assinou, na verdade, esse termo circunstanciado, viu, Fernando? Voltamos ao estúdio. Obrigado, Bastos, pela informação direta da região oeste, hein?